Sexta, a vida me empurra para a próxima etapa. Essa minha vida muitas vezes dá uma reviravolta fantástica, uma coisa que às vezes eu nem entendo. São desafios, são dias proveitosos, são experiências diferentes, são momentos de reflexão, de muita pausa. Essas coisas elas existem para me manter atento, mais forte, mais resistente, para testar a minha decisão de sempre seguir em frente, sempre para frente. Aconteça o que acontecer. Nesta sexta eu quero viver plenamente tudo o que eu tenho direito. Eu busco os recursos para enfrentar o que quer que apareça. Preparadaço para um novo dia, um fim de semana maravilhoso, uma sexta-feira extraordinária para você, para quem você ama, para a sua família. Bom dia, dia! Este é o Poder da Palavra.